Esmute de frutas silvestres Esmutes são deliciosos e saudáveis Vamos fazer um com seus ingredientes prediletos Primeiro adicione alguns cubos de gelo Isso vai fazer que a bebida fique fresca Agora escolha o primeiro ingrediente Batia em pedaços menores para acrescentar a mistura Você pode acrescentar mais alguns ingredientes se desejar Se tiver terminado, toque na seta para ir para a próxima etapa Se inscreva no canal Acrescente outros ingredientes para fazer esse smoothie mais a seu gosto Leve ao liquidificador Incline para derramar no liquidificador Acrescente um pouco de líquido antes de bater Você pode escolher entre leite, leite de amêndoas ou água Continue misturando até estar bom e uniforme Excelente trabalho Agora escolha seu copo preferido Estamos quase terminando Acrescente um pouco de chantilly Ai, confeitos são tão bonitos Vamos colocar alguns em nossa sobremesa Use seus dedos para espalhá-los Desbloqueie a receita de maçã Agora você pode adicionar as coberturas e frutas Você pode movê-las, mudar seu tamanho e transformá-las de acordo com sua vontade Onde você pode ir para a sua capacidade? Como é que é que você pode adicionar? É algo assim Mas não é muito importante Mas não é muito importante Como é que você pode adicionar? A gente pode adicionar as coberturas e frutas A gente pode adicionar as coberturas, mudanças e frutas A gente pode adicionar as coberturasm Mas aplique a ver-las Hora de decorar! Confira as figuras de todos os meus amigos! Não se esqueça de que você pode mudá-los usando dois dedos! Escolha um canudo bonito para terminar seu smoothie! Parabéns! Terminamos! Hum, parece belíssimo! Excelente! O limãozinho estava esperando por isso! Para beber sua sobremesa, apenas toque nela! Quando estiver pronto, vamos escolher nossa próxima sobremesa!